Olá, eu vim mostrar um pouco a minha nova DH Hammer 380. Veio agora com um novo conceito em armas, ela vem mais robusta e precisa. Também ela tem uma ação simples e uma ação dupla. Agora eu vou desmontar aqui um pouquinho para ver ela por dentro, as molas, ela tem três molas, ela tem três molas aqui, eu vou montar novamente e eu só sei dizer que ela é uma arma totalmente ambidestra, ela tem uma ação simples e uma ação dupla. Também tem uns calibre 9mm e também um 40mm e essa minha aqui na 380mm, como todo cidadão tem o direito de possuir esforramento, com toda a documentação em dia, está toda em dia a documentação, para uma simpática de tiro, que eu gosto de praticar. E também ela, essa arma também veio com uma boa empunhadura, tem uma boa empunhadura também que eu estava observando dela, está aí, é você conhecendo aí a nova TH Hammer, recomendo para quem quiser adquirir uma arma de fogo, nova TH Hammer 380mm, ok? Galera, fica lá na paz aí e curta o vídeo aí. E aí